O Luffy conhecendo o verdadeiro Dr. Vegapunk foi muito bom, e melhor ainda foi o jeito inesperado que eles se conheceram. Eu senti nessa cena que tanto o Luffy como o Vegapunk passam uma vibe muito boa. Esses dois juntos renderiam muitos momentos engraçados, da mesma forma que vocês irão estar presenciando nessa cena. Ossan, teusquete欲しいのか? Teusquete, Guilherme! Ima, teusquete! Vegapunk! Ossan, oitame que?